Bem-vindos a mais um episódio... Fala aí, Isaac, cria uma coisa legal aí. Ovos elétricos. Isso é muito sem graça pra criar um episódio. É porque eu tô pegando o nome dos ovinhos ali. Tô preocupado com o que eu vou... O nome de um... O nome de um... Pode ser Adalberto? Pode, sim. Adalberto e Humberto, a dupla... Olha lá vem o filho da puta, olha lá vem o babaca, ó. Ah, você ainda não está do lado do bebê... Ah, caralho! É, Isaac não vai deixar eu ler nada nesse jogo, então não me culpem. Não, você também não quis ler. Você não quis ler a introdução contando a história do jogo? Ah, tá bom então. Caralho, virou um Faustão! Vai morrer? Você vai morrer! Você vai morrer! Yoshi Island, mas toda vez que esse bicho pula em cima da gente... É... Ele grita... Você vai morrer! Ele virou Faustão, cara! Brincadeira, bicho! Você está bagando o meu ovo! Já reparou que... Já reparou que coisa... Coisa... É... Irônica? O Faustão gostando de ovo estaria sendo destino por ovos! O Faustão gostando de ovo sendo destino pelos próprios ovos! É, porque tipo... Eita! Dei uma de bailarina no seco do Marcos Frota de novo! Nossa! Ainda bem que é circo do Marcos Frota, não gostaria de frota, só ele não seria até putaria, né? É, ou antes fosse, né? Pô, mas aí não dá pra levar criocinha, né? Pra ver... O que é que você gosta de circo? É, hoje em dia mandou, né? Tem circo hoje em dia? Nossa, o controle tá... Eu tô apertando pro lado, e o bicho não tá indo... Ó, peraí, velho! Bora, Isaac! É só jogar! Eita, caralho! Para a porra do bebê! Eu tô botando pro lado, e ele não tá indo! Um monte de nerdão, ô bobo! Um monte de nerdão! Um monte de nerdão! Pega a porra da flor assim... É que eu não tava lembrando o que fazer com o Faustão! Faustão, né? Não é só jogar ovo nele? É, depois que eu lembro... Não, é porque tem um... Tinha um chefão... Não precisa ir nesse... Mas não é esse! Yoshi! Que você vai empurrando ele pro canto, só que... Não, não é... Esse é... Faustão... Faustão... Ele nunca... Ele nunca deu uma entrevista falando sobre a infância dele? Porque ele nasceu assim, cara! Ele nasceu assim, né, cara? Ele deu a luz... A mãe dele já deu a luz ao Faustão, já! Falando... Ô, louco, bicho! Ah, você vai morrer! Você vai morrer! A mãe dele... É muito caralho ao Faustão, esse bicho! Ah, dá pra puxar... Ele vai ser morto pelos próprios ovos! Pelos próprios ovos! Pelos próprios ovos! E aí, rapaz... Nossa! Eu dei o Faustão com ele! Sai, Faustão! Não o Faustão da TV Globo! Sai, Faustão! Dá um tiro no Faustão, aí! Dá um tiro no Faustão! Nossa! Que frade! Faustão ficou vermelho! Ele perdeu... Ele perdeu as caças! Você fez a hipospiração! E sumiu! Retrogrediu pra virar um feto! Não, mas... Fala de Faustão! Faustão é a única pessoa que ficou magra e ficou estranha! Nossa! Eu peguei quase tudo! É quase tudo, é! Ah, é muito prazão esse menino, é! Aí, é! Vai cair numa fase, sei lá... Que é toda reta, não tem problema nenhum! Pode crer! Ah, né? Ah, não! Eu queria ir com ele! Eu fui com os chineses! Você tá indo com um bicho de vilagem! Vem, mas aqui pode ser bizarro! E eu brinquei que você... É fácil de correr e você vai ter que correr da tela! Tem muitas plataformas de dunglet que são perigosas nesse cenário! E elas vão... Elas vão cair logo depois que você pisar nelas! Então, espilhe... Espilhe! Espilhe! Então, pise nelas com cuidado! Lightly! Não! Por que que eu fiz isso? Não! Eu sei desarmar isso aqui! Acho que você sei abaixar e ele desarma! Ele desarmou? Não! Eita porra! Isso faz é chato! Eita penha! Eita! Meu Deus! Você perdeu a força! Não, não! Não perdi não! Vai! Desce! Desce! Isso porra! Nossa! Dá um medo da porra! Aqui é qualidade! Não! Você vai ter que ir pra frente! Não! Com o negócio ele vai girando aí ó! Aqui é qualidade! Aqui é o jogo Sonic! Eu não lembro se no Mario Maker tem a opção de você fazer isso! Não lembro! Eu acho que... Não sei velho! Deve ser muito legal fazer isso! Tem uma margarida! Margaridinha! Eita! É! Você tá indo pra onde? E agora? Você pula pra cá ó! Ae! Ah! Que medo! Parecia nas Olimpíadas do Faustão com medo da porra! É emocionante! Ah! Olimpíada do Faustão não é aquela que o pessoal ficava passando por umas provas assim tipo... Vem bizarra! Uma droga! Ó! Soltou! Tchau! Tchau! Mas vai morrer! Vai morrer! É! Que eles estavam copiando aquele negócio chines... Dos chineses não! Dos japoneses! Dos chineses! De... Tipo... Tetris Humano! É! Tem um negócio agora! Acho que tá na Netflix! Que é tipo isso! Olimpíada do Faustão que apresenta o Rafinha Bastos! É! A Olimpíada do Faustão que apresenta o Rafinha Bastos! É tipo a Olimpíada do Faustão! Ah tá! É! E o Anderson Silva! Ah! O Anderson Silva é o melhor Faustão! O Anderson Silva é o melhor Faustão! O que é o melhor Faustão? Eu não sou fã dele não! Eu também não sou fã dele não! Mas eu tô só! Ah! Eu caio em baixo pra ver o que tinha! E olhando o que deu! O que que deu! Sou muito prozão! É! Não tem mais nada que encarar no outro lado! Olha ali ó! Ó! Que bonitinho! Ele tava tipo de Dona Florinda! Ele tava de peruquinha! Ó! A do meio é vermelha! Tipo ela fica... Galarujada! Sobe! Ó! Do outro lado! Não! 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 Merda! Merda! Porra! Duas vezes merda! E... Engola! 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 Não! Você engolia! Eu sou muito besta! Ali ó! A Margarida bate com a cabeça da besteira cabeça! Aí ó! Merda! Eu não vou conseguir! Droga! Já acabou! Nossa! Você botou uma! É! Que foi aquela que você não botou a cabeça! É verdade! Agora eu vou com o Yoshi Pardo! E aí Yoshi Pardo! Você é melhor de dois mundos! Branco e preto! Vai ser você não! Ah! Vai ser você não! Então... Quer ir? Vá! 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 Melhor! Essa fase foi muito curta velho! Eu passei meia hora na outra! Eu passei quase dois episódios na mesma fase! Mas deixa eu falar! Ah! Sim! Quase dois episódios não! Sei lá filha! Tá bom né? Tá bom né? É porque o pessoal não sabe a mágica que é gravar por trás aqui né? Porque a gente pega tudo junto! A mágica da TV Levisão Brasileira! Olha aquele ali com a família de pau! Olha que fofinho! Olha o sapatinho! É muito fofinho! Tem porra ele pela bundinha! É muito fofinho! O Shy Guy! O Shy Guy é um personagem mais fofo que tem! Porque ele tem muita coisa que eles fazem! Sim! Eles são muito fofinhos! Cara tímido! Ô porra! Não! E o mais legal eu acho... O que é que você não sabe o que tem? Eu acho bonitinho a fase dele no Mario Kart 8! Que é tipo... Eu ia falar o planeta do Shy Guy! Como se eu falei ainda! Fale aí como é que é! É tipo... Eu não sei como falar isso sem ser preconceituoso! Fala! É tipo... Árabe! É tipo fase árabe assim! Ah! Sabe aquele... Aquele estigma de árabe! Nem que a gente goste né! Porque a gente assistiu muito Osama Bin Laden! É! Quando clica em nós! É! Hoje não pode falar nada! É! Hoje não pode falar nada! Me censura o YouTube! É igual as coisas que ocorrem! Eu não estou assistindo como eu faço direito! Tipo! Eu faço coisas muito bizarras! Tipo! O que está acontecendo com o Jair Bolsonaro agora? Que ele está sendo processado por entidade judaica, não sei o que, quilombola! É! Judaica Quilombola? Não! Porque uma comunidade judaica também está entrando na onda! E ele falou só sobre os negros! Então... Foda-se! É! É! É cara! Ele não tinha visitado! Ele não tinha visitado! Ele não tinha visitado! Ele tem imunidade parlamentar! Ele não pode ser julgado por causa disso não! É mas... Que é estranho né! Porque o cara vivia em negócios judeus! Quem viu em negócios judeus? Ele! Nossa! Essa florzinha é muito fofinha! Shy Guy! Shy Guy é parecido! Eu acho que... Eu não lembro! Eu acho que tem uma... Com baixinha! Ih cara! Será que não tem nem como fazer isso aqui? Não é com florzinha não! Baixa na florzinha! Só para ter uma noção! Não! Florzinha! Não! Você lê! A Feliz! Não dá não! Nada a ver cara! Se a florzinha sabe para que ela não lembra que serve essa florzinha! Não sei também! Ah! Ali! A gente vai encontrar para que serve essa florzinha! Opa! Olha aqui! Ah tá! Fui absorvido pela mata! A natureza me absorveu! Eita! Nossa! Nossa! Você vai virar um escavador! Uma escavadeira! Vou virar uma caterpila! Nossa! Vou virar uma caterp... Eita porra! Ele voa? Não! Não voa! Ele estava voando ali! Vou virar uma caterpila! Já virei! Pega as moedinhas! Opa! Cadê a caterpila? Bora! Bora caterpila! Você tem um tempo para... Eu sei disso! É bom que você já voou! Ih cara! Bate no bicho! Não volta não! Não, não volta! Porque não foi nem ele que você bateu! É porque tipo... É porque o controle está meio ruim para fazer! É! É! Por isso que naquela hora eu estava caindo! Tipo eu botava para o lado e ele está meio... Fudido! Vou jogar aqui ó! Para ver o que vai... Ele foi embora! Melhor! Não! Esse jogo é bom para depois se revisitar! É! Eu acho que depois eu vou revisitar ele sozinho para pegar tudo! Sim! É muito bom ele cara! Você empurra eles! É muito fofinho! É! De break! Epa! Opa! Eu acho que se você voltar... Ele... Ele mostra onde estão as passagens ó! Se você voltar... Eu acho que era isso que a gente devia ter feito lá! Era não? Voltar como assim? Tipo... Lá não tinha uma margarida? Eu acho que se você fizesse isso você... Pegava! Isso o que? Nossa! Isso o que? Vai ter uma bunda! E as passagens secretas! Ah! Mas lá não tinha nada disso! Abaixa! Que eu acho que você pega só quando você reativa! Porque Yoshi... O Mocego! O Mocego saiu vivo da minha boca! Eu quero você na minha boca Mocego! E que bom que você não é o... Fala aí Slash! Slash ou não? Ozzy Osborn! Ah! É verdade! Slash! Slash! Bumpir pela boca! Como é que eu chego lá em cima? Vocês sabem? Eu acho que você tem que aproveitar a plataforma e pular! Quando a plataforma subir você pula! É! Ela continua! É! Porque eu pulei antes! Foda-se! Você pode voltar! A plataforma voltou para lá! Foda-se! Foda-se! Mas... Ela desceu a plataforma! Não! Mas eu não vi! Pega os fila da puta! Não! Fila da puta não! Foda-se! Fronda-se! Eu vou com o vermelhinho! Eu vou com Yoshi Donald Trump! Hum? É! Donald Trump? Sei lá! Comunista? Sei lá! Só que chamar ele Donald Trump! Era passivo de laranja? Era que ele era laranja? É porque eu acho que os japoneses são laranjas! Mas tudo bem! A chinesa! Você escolhe qual? Eu escolhe ele! Ele pega o do meio! Do meio! Do meio! Olha que bonitinho! Ele cortando! Ih, rapaz! Ele pegou no meio! Ih, rapaz! Vou cortar esse! Ó! Veio o bebê Mario! Ah! Toda vez que você pega um errado! Eu acho que ele corta! Ah, não! Do meio! Do meio! Ele cortou! Sim! Ah! O 1-Up! O 1-Up! O 1-Up! O 1-Up! É perfeito! A gente finaliza o outro episódio! É! E no próximo... Episódio! Será... Yoshi morre! Yoshi morre! Mentira! Esse jogo é muito... Vou te comer, sabe? É! Então... Valeu, galera! Valeu! Tchau! Tchau! Sejam... E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pessoa Eletrica! Este que é o melhor canal de videojogos e de armas invisíveis do YouTube! E não é não? É! Pois é! Armas invisíveis! Não! Estou falando sério, não é não? É! Mas é... A gente faz o que aqui, Isaac? Armas! Nossa! Ele atravessa esse vídeo? Não! É! Por de um lado ele atravessou, né? É! Agora eu não lembro! Não, Isaac! É, Isaac! Ó! Os caras viram um ovo! Os caras é tudo filho do Faustão! Faustonete! 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 E diga um nome bom para filho do Faustão! Se não for Faustonete! 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 É! Ah, cara! Filho do Faustão? Ah, esse é o Faustão! É! Não, não come não! Ele tem spin! E eu, Sonic! Tô no prazo! Não vou chegar perto! É! Tem um novo Sonic aí! Tem um filho do Sonic aqui! Tem um filho do Sonic aqui! É! Não é a mesma coisa para ele! É! É porque é do vizinho! E quem é a mãe? Tem um filho do Sonic! Tem um filho do Sonic! É! Deve ser da Celia ou da Amy! Mas mais fácil da Amy! Porque a Amy tem mais cara de piriguete! Eu acho! A Amy é daquelas que bota piss no umbigo! E vai para a balada! E qual o problema de pôr piss no umbigo e ir para a balada? É porque ela é piriguete! Ela pega todo mundo! Tipo todo mundo que tem piss no umbigo e vai para a balada! É! É! Com certeza! Você faz isso? Eu ainda não tenho piss no umbigo! Ah! Mas vai para a balada! Não vai? De vez em quando! De vez em quando! Essa vida chata que a gente leva! Para a baladinha! Oh! Parece... Parece um... Parece um saco! Parece um saco! Meu Deus! Parece um... Eita! Parece um saco, cara! Uma bola! Cheio de peso! É isso! Eu estou pensando! Esse saco! É assim um kiwi! Eu não gosto de kiwi! Eu não gosto de kiwi! Mata todos esses kiwi! Mata todos esses kiwi! É! Eu vou fazer o que? Eu não sei que... Ele deve ferir a gente! Kiwi não é... Ele deve ferir! Kiwi nunca é bom! Kiwi! Kiwi já começa com cara! É! Desculpa aí se tem alguma Kimberley aqui! Kimberley! 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 Desculpa aí se tem alguém que campanha no chamado... Nosso chamado... Nosso canal chamado Kinder Ovo! Kinder Ovo tá bom hein saco! Foda-se! Não é não! Ele vem com uns brinquedos bosta! Não! Mas Kinder Ovo é gostoso! Ah foda-se que ele gostoso! Gostoso que nem eu não sou! Mentira! Você é gostoso sim! Ah tá! Obrigado! Eita! Pega! Pega! Ah! Pode comer ó! Caralho! É mas você fica doidão! Ele usou drogas! Mas você fica doidão! É verdade! Eu lembrei disso agora! Eita caralho! Caralho! Dá um peido e fica doido! Caralho! Meu sonho é fumar maconha pelos peidos! Fumar maconha pelos peidos! É cheirar cocaína por peido! E tipo... Literalmente... Ah! Os controles do jogo ficam tipo... Tudo bugadão ó! Ele vira MC Carol! Caralho! Ele vira MC Carol! Caralho! Caralho! Bateu uma... Como é um outro aí pra fazer isso? Mala... Como é por favor! Só pra fazer o corolho! Corolho! Bateu uma onda forte! E tinha um rato! Dentro do meu Jorge! Caralho! Ele dá um peido e fica doidão! Ele fica doidão! Ele fica doidão quando dá um peido! Meu sonho! Qualquer Nintendo fez isso velho! Cara! É meu sonho isso! Meu sonho! Meu novo sonho! Que tipo de sonho vocês sabem? Cara! Meu novo sonho! Meu sonho antes era peidar com o som de gaita! Agora é peidar e ficar doidão! Mas se você tocar nele... Ah! Ele estoura! Ele não faz nada comigo! Cara! Olha a cara do Yoshi! Olha como o Yoshi tá... Ele tá muito doidão velho! Mano! O Yoshi tá olhando o rodapé da casa dele! Ele tá falando... Caralho! Que rodapé foda! Eu nunca tinha reparado! Agora ele... Mas o rodapé da casa do Yoshi não é foda não! Eu sei! Mano! Essa foi a melhor fase velho até agora! Sim! Melhor fase! Melhor que eu coma a florzinha assim! A estrelinha! A estrelinha! A estrelinha com pernas! Comer a florzinha só errada se for no mundo das Minhas Poderosas! Mas alguém vai ter que comer ela um dia! É! Se bem que ela na geração Z elas estão muito... Professor! O Tonio! Se segura aí! Ela na geração Z tá um pitalzinho! Todas elas três! Eu acho que... Depois de eu procurar aí o negócio pra eu me divertir! Aquele conteúdozinho! É! Aquele conteúdo do ramo! Do ramo! Do ramo! Aquele conteúdo que todo mundo gosta! Ah não! Acabou a fasezinha! Ah! Errou com as... Os ovinho! Que? Eu gosto dos ovinhos! Agora... Agora... Agora é eu é! É! Mas tem um bônus challenge! Vamos ver o que acontece! Mas não é agora é eu! Agora sou eu! Foda-se! Ah! Você pode jogar! Mas não é se fala agora é eu! Fala agora sou eu! Sabia? Não! Ah! Fiquei sabendo! Hit! De sucesso do Igor Canário! Tá dando uma... Eita! Eita! Chorei! Ficou triste! Ficou triste! Ficou triste! Agora você vai enfrentar o chefe no final! Ei! Final não, né? Final do primeiro mundo! No caso! Salvo! The Slime's Castle! O nome do castelo é Salvo! Salvo! Eu, você e sua mãe! Por que você é salvado? Você lembra que tinha uma banda chamada aqui na Bahia chamada Forró Eu, Você e Sua Mãe? Lembra disso? Infelizmente sim! É! Eu falei uma vez com o pessoal isso lá no... Na Call! Tipo... Ah! Teve essa banda! O pessoal não acreditou não! Agora o Isaac pode confirmar! Não tinha, Isaac? Tem! Tem! Acredite! Na Bahia, ela é bizarro! Oh! A Margarida! É pra você subir! Eu acho que você vai cair depois! Tem que subir pra... Aí eu caio... Eita! Lá em cima também! Só que eu tenho que ver o que tem em cima! Mas lá em cima é depois! É! É outro lugarzinho! Aí! Você solta! Teve um jogo que a gente tava fazendo! Eita! Ele tá cuspindo! Bate! 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 Eita porra! Tá cuspindo pior do que a Sasha Gray! Espera ele voltar! Ai! Mata esse bicho! Mata! Como é que tem como... Batar ele! Acho que tem! Mas ele fica numa posição mesmo pra matar! Sobe na plataforma! Caralho! Tem ali pra voltar! É! Não! Mas tem ali pra entrar também! Pra você pegar a Margarida! Não! Calma! Eita porra! Tô mirando aqui sem porra nem mais! Ai! Ai! Pula! 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 Ai meu Deus! Calma velho! Porra! Você tá me deixando nervoso! Ah! Vamo... Vamo... Voltei! É! Por que você toda hora faz isso? Não dá pra matar ele! Não! Ele tá até pensativo! Por que que tem saído na minha vida agora? É porque ele só... Ele não... Isso não mata a gente não! Não! Vamo pro outro lado! Porque a gente vai ter que ir por aqui de qualquer jeito! Ali ó! Tá vendo? Ah! Eu espero de novo! Eu acho que vou pegar uma margaridinha! Eu espero de novo o metrô de Salvador chegar em mim aqui! Eita caralho! Tomando... Tá porra! Agora é pra eu ver! Viado! Caralho! Eita porra do... Eita caralho! Melhor episódio! Melhor episódio! Sai daí! Sai daí! É melhor você ir pro outro lado esperar do que você ficar ali! Engole! Vai! É... É, dá passar meia hora com ele! Ah não! Esse bicho empurra! Esse é chato demais! É! mas demais meu deus do céu que inferno isso essa é a pior parte do é, não precisa pegar agora virou questão de de umbridade ai caralho como foi bom como foi bom meu deus que inferno eu pensei pular antes eu acho o bicho fica gozando na minha cara tá pior do que sei lá na mão dele na mão dele agora como se ele tivesse que pegar a sasha green eu tô pior do que a sasha green levando porra na cara eu tô pior do que a sasha green na mão dele eu na mão dele tô pior do que a sasha green é não agora eu vou pular lá em cima você vai tentar fazer com ele vou viado vai isso viado você é puta sai sai vai passar um episódio aqui é vai passar um episódio aqui nessa manhã meu deus do céu eu acho que na edição a gente vai precisar não vai contar nada não vai tá tudo aí vai tá tudo aí vai tá tudo na entrega exclusiva pra vocês na entrega exclusiva só aqui na 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 paçoca sai o o pico que bonitinho finalmente agora pode por baixo tranquilo não sei se entrando na casinha dos no shah amarelo você pega o não olha não é pra lá vai vai sobe de novo meu deus que merda velho caraca os bichos ficam querendo gostar da minha cara na moral fase da água antigamente era uma merda é eu já morro de boa mas antigamente mas eu pudei o fase da água em record the dolphin onde eu faço da água nossa quando tinha fase da água eu não gostava eu gosto daquela fase que os japoneses pegam ele e fritam sabe se for por cima não hit the block ah tá foi por cima acho que é que tem umas passagens nesse aqui ao sensível sim ele é muito bom nisso inclusive é mais explícita as passagens da água dele do que em Donkey Kong por exemplo que eu acho muito escondido é por aqui não tem que ir por aqui tem que ir tem um maluco tem que botar 20 minutos de episódio pra esse programa porque meu deus parece que eu estou com mal de parques mas isso é porque é chefão você vai vamos deixar 20 minutos mesmo isso daí pode acerta com o ovo com o ovo eu não tenho mais ovo fui capado que coisa boa que coisa boa que coisa boa olha a margarida margarida tem que ir por baixo tem que ir por baixo para ativar o não não lembra e onde é que eu atiro mesmo isso aqui? tem que pegar um negócio aqui né olha parece um o shagai dançante o shagai dançante o shagai dançante parece um personagem de você não comei o shagai dançante não? não come é para você pular nele sabe o que parece? parece o o charlie brown dançando no desenho é mesmo? não parece? parece que eles dançam tipo tudo da mesma forma é muito graçadinho não existe outra dança é mas aqui eu quero jogar tomate pota tomate pota tomate pota? é é muito mais linda do sonic brum desenho do sonic pegue mais ovo lá em baixo na moral eu acho que você tem que pegar mais ovo porque você vai ter que reativar para você ir por ali ih caralho vou tomar no cu não mas você tem que ter a chavinha a chavinha está do outro lado vou tomar no cu também nossa é que agressividade a chavinha está para ai está vendo? para cá né? é você vai ter que destruir o caco você vai subir e ativar ali uma vez e descer ué mas a vermelha é você vai subir lá em cima é 20 minutos de episódio porque caralho a gente está meu deus meu deus não essa porra é muito chave não detalhe eu não morri nem uma vez mas fez um monte de merda sim aquela fase minha também foi um inferno por causa da larva velho agora vai embora a fase da larva eu sempre queria saber a diferença quando era pequeno e lava e lava é tipo eu errava as falas eu pensava tipo lava e pau quantas histórias quando você achava que era um dragão? não dragão não posso contar nada uai dragão é muito não é fofo vai eu sempre fui viciado em spyro de droga aham ai sempre quando eu estava puto eu espalho ele abre a boca para soltar fogo ai eu abri a boca e ficava tipo com a boca aberta quando tu estava falando tipo não gostava da pessoa e minha mãe obrigava a falar sim é ficava com a boca esperando esperando o fogo sair o fogo sair ai 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 o nome deixa eu avisar pode ser Isaac o dragão Isaac o dragão é mas eu lembrei eu lembrei de quando a gente roubava bala lá a gente falia não a gente falia uma uma cantina da escola a gente não roubava a gente a cantina era propicia para fazer qualquer esquema tanto é que o filho do professor lá de física ele que é mesmo o filho do professor de física ele tipo roubava também as coisas lá ele me ensinou a roubava um bocado de coisa sim caralho bizarro agora tem voz a cantina durou um ano do foi ela foi no segundo ano em 2012 e ai ela durou um ano a melhor cantina que ela teve naquele colégio e detalhe né ela durou só um ano depois parou eu lembrei agora do que tinha uma espécie de subway lembra? não era subway oficial mas era uma espécie de subway você ia montando esse sanduíche era a mesma coisa é só que diferente do subway que você paga um baratíssimo você não pode botar tudo sim é lá e deixar você é botar uns 3 para dentro menos um amigo nosso é menos um amigo nosso quantos anos do amigo nosso aí tipo a gente ia fazer esse sanduíche lá pedir para a mulher montar e ai tinha os molhos né igual o subway mesmo e ai toda toda vez dele a mulher não deixava ele botar ela mesmo botava e para a gente ela liberava o molho sim tipo a gente falava que a gente quer barbequio ai ela dava o sim verdade ela dava esqueci o nome ela dava o o frasquinho para a gente o frasquinho mesmo e para ele não para ele ela chegava e botava o barbequio e tipo não era por nada não ela só não não sei ela não gostava dele sim sim e detalhe pô olha o filho do Faustão aí filho do Faustão só vai ficar o olho olha o olho dele ele colocou um biquinini com o olhão e ai tipo é tudo bem mas vai por conta a história e ai tipo a gente ia lá e botava o molho e uma vez ele foi com a gente ele falou porra o problema é que ela só deixa ela só bota um pouquinho ai eu falei não ela me dava o frasquinho que eu enchia de molho rose que eu amo molho rose no sanduíche nossa maneirão e ai ela deixava tipo a gente botar e a gente falou com ele ai a gente foi na fila eu Eder e ele não minto foi Eder eu e ele e ai Eder foi a mulher deu o frasquinho na minha vez que eu fui a mulher também me deu o frasquinho na vez dele a mulher botou ele perguntou não pode botar não e a mulher não não e deixou ele no vácuo sim ah essa vez ele não fazia nada demais o problema era esse sim e infelizmente né infelizmente ele morreu não o episódio ah ta está acabando está acabando mas vai ter mais vamos continuar vai ter mais será que vai ter mais vai ter mais sim será que vai ter mais será que vai ter mais será que se não tiver mais espero que esse brother nosso morra esse porra bizarro hein conversa que ele até hoje mas falou então dá tchau ok tchau 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 Obrigado.